Fala, pessoal! Eu sou o Hagazo e a gente está aqui jogando Watch Dogs pela primeira vez. Esse jogo estava muito esperado, está em produção há 5 anos, foi revelado pela primeira vez na E3 de 2012, deixou o mundo boquiaberto, atrasou dois anos, né? É, é, atrasou um pouquinho só e agora finalmente está saindo. A gente vai jogar aqui, a gente vai jogar com ele em português, eu vou colocar aqui as legendas em português também. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de jogar. Quando eu jogo dublado, eu gosto de colocar legenda para ter certeza do que está acontecendo, do que está falando, etc. Então, vamos ver aqui só a questão das legendas, beleza? O idioma, legenda ligado. Vamos lá, então. Sem mais delongas, eu estou louco para ver esse jogo, eu dei um continuar aqui, mas só comecei. Vamos continuar. Eu vou tentar aqui não fazer nenhuma comparação com GTA, porque eu acho que é meio injusto, tá? Eu acho que um jogo vai para um lado, o outro vai para o outro, eles são sandboxes, mas é só isso. Vamos ver se eu consigo. Vou dar o jogo aqui. Ok, estou no lobo do Merlot. Beleza, Aiden? Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma medida de trás. É só levantar o braço e ponto. Tudo é mesmo. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quantos já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os mares da modernidade, sugando contas bancárias a partir de lá. Confio o que acabou de falar. O que foi isso? Vamos lá. Eu acho que tem mais alguém invadiu. Vamos estar à despeito. De jeito nenhum. Continuem com o plano dele. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu momento. Algo acenou lá. Vamos ver o que vai. Merda. Estão escaneando o sistema? Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque nada. Consegui. Mas como é que é isso? Temos que abortar. Vamos. Ainda não terminamos. Eu sou de novo. Eu sou de novo. Eu sou de novo. Acabou. Eu sou de novo. 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 Maurice. Sim? É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Mataram a família? Há algum problema? Nenhum. Posso assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. En просто é o que você disse ou não vai ouvir tudo. Não. É isso agora. Eu sou de novo. Eu sou de novo. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Mataram a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Então o que acha, Maurice? Conseguiu me assustar? Era um trabalho, cara. Eu não sabia. Quem estava falando com você? Quero saber o nome. Eles não falaram o nome. Eu vou te falar o nome. Lena. Lena Pierce. Eu não senti nada sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara. Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... Ouviu umas histórias. Eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas pra lá. Me pergunto. Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone. Ele me disse onde te encontrar. Tudo que eu sei, cara. Eu juro. Me dê um nome. Eu não sei. Olha só, cara. A gente já tá jogando aqui. O gráfico tá muito bonito. Tá bem bonito mesmo. Eu tô jogando no PC e ele tá no Ultra, tá? Vamos ter que atirar no Maurício já de cara, começando a matar o cara. Eu não sei nada da história. Não acompanhei nada do jogo porque eu queria que tudo fosse surpresa. E é só isso que eu queria dizer antes de fazer isso. E como está sua memória agora? Que maldito, cara. Que susto. B pra fazer a derrubada. Bom, a gente nocauteou os caras. Eu vou ter que tomar muito cuidado porque tá em português pra não falar em cima da fala do personagem, né? Porque senão deve ficar bem confuso. Então vamos lá. Vamos hackear. Primeiro a hackeagem. A hackeação. Vamos só dar uma olhada no ambiente aqui antes de fazer o que que tá mandando. Olha o componente químico. Parece que são materiais, né? Hackear o que, cara? Hackear o... Tá. Ah, tá. Chave do sistema. Código acessível. Pressione e segure... Ah, tá. Segurar pra hackear. E agora o que que tá fazendo? Nada. É, ainda não peguei o jeito da coisa. Vamos dubar aqui até a gente entender mais ou menos o que que tá acontecendo. Máquina de vendas. Vulnerabilidade. Parece que ele reconhece o que que tem de vulnerável ou não, né? Ó. Maurice. Tô com um céuzinho na mão ali. Aquele celular que não pode quebrar. A gente já viu isso na fanpage. E aí quando a gente aperta, ele bota no bolso. A gente tira e ele começa a hackear tudo, né? Aí mostra tudo que é hackeável aqui. Ó. Até a parada ali em cima. Deixa eu ver. Máquina de vendas. Tá. Vamos lá. Vamos pegar logo o celular que vai ensinar. Provavelmente é um tutorialzinho. Funciona. Não posso continuar fugindo. Não posso fazer isso. Fui desgastado daquele NPC. Eu matei a sobrinha dele e agora ele não para de me perseguir. Quem é esse cara? O que eu vou fazer é ele continuar vindo. Eu preciso ir andando. Sai do vestiário quando estiver pronto. A gente não tá pronto ainda. Vamos ver o que a máquina de frigirante faz se a gente hackear. Eu tô segurando a... Eu tô segurando a... Deixou o refrigerante cair. Legal. Então parece que pelo visto o hackear é só apertar o X. Não deve ter, pelo menos no início aqui, nenhum minigame cabuloso. O revólver tá vazio. O RT a gente corre. Tá. Bora sair daqui. Opa. Abri. E o Y a gente interage com as coisas. Beleza. Pra quem tá no Playstation, o triângulo interage e o quadrado faz as hackeagens. Vamos sair aqui, então. Santiago Dante. E aí, Maurice. E aí, qual é o problema, babaca? Merda. Onde que você esteve? Você tá falando comigo? Te deixo só por dois minutos. Me dá minhas balas. Eu joguei fora. O quê? Diz que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Mas onde você estava? Precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com o Maurice. Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí. Está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pearson. Você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não. Tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. Belo tiro. Fala sério. Você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então. Me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem. Temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei pra polícia. Não fez isso. Ah, sim. É verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser... Pou, 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 pou. George, diga que está brincando. Não, não. Eu liguei pra eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim, você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde, você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é o atirador. Ainda tenho tendências com ele. Pesto. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, sai e se identifique. Pessoal em A para se abrigar, então a gente pode esconder. Então, vamos lá. Botei a paradinha na cara. A porra ficou séria. Já reparei que é isso aí. É igual o Ash Cat 1 rodar o boné. Rodou o boné, cara. O negócio vai ficar louco. Ó, possui alergias. Que isso? O que ele falou ali? Temos outro corpo. O celular está na mão? Não, está guardado. Ó, crítico ferrenho do governo municipal. 30 anos. Ganha 58.700 por ano, provavelmente. Esse aqui. Vamos ver esse aqui. O que ele faz? Tem um alarme cabuloso aqui. Será que tem como hackear alguma coisa? Lembro da gangue. Já foi o crime. O carazinho não está me vendo agora. Marcha em paradas anuais. Bom, eu não tenho a envolve. Vamos, gente. Se move aí para eu poder passar. Espera. Você acha que foi o vigilante? É, até que parece bastante com o tipo de justiça dele. Eu faria de tudo para pôr as mãos nesse filho da puta. Olha, cara. Não é isso não. Ó, tem como atrair. Vamos clicar ali para atrair para ver. Olha que maneiro, cara. A parada é do... Fez barulho e atraiu os caras. Mandamos um Splinter Cell maroto aqui. Estamos escondidos. O pau vai quebrar daqui a pouco. O jogo está acabando. Vamos ver se tem mais gente aqui. Eita. Tem mais gente aqui. Escalar. Ó, o cara manda bem. E é cheio das habilidades. Alcançamos aqui. Toca para ativar o perfilador. Estrava por outro lado. Então vamos hackear a câmera. Podem ser usados para alcançar áreas inacessíveis? Ah, tá lá. Com uma câmera eu alcanço a outra câmera. E com a outra câmera... Sigo o fluxo de dados. Eu vou indo de câmera em câmera? É isso? Nossa, tem muito cara aqui. Então eu fui de câmera em câmera até chegar na parada e conseguir ter a visão da parada e depois hackear. Muito legal. Ó. A porta está aberta. Ele não vai sair dali a não ser que eu dê um motivo. Peça eletrônica. Vamos pegar. LB para abrir as armas. Criar. Nossa, eu tenho que criar a parada. Solte LB para fechar. É muito tenso essa parada, cara. De controlar, criar o negócio. Vamos jogar lá então. Olha, eu hackeio a parada. É complexo de entender, mas eu sei que daqui a pouquinho a gente já vai estar manjando das paradas. Mas é... Pelo visto, a furtividade é uma parada muito importante. E a gente tem muito o que fazer, né? A gente criou ali uma isca. Ó. Não vou fazer isso. Será que tem como eu bater no cara? Ele está vindo aqui. Não, foi na câmera. Não, mas aí não adianta nada vir na câmera. Vamos ver se eu consigo bater nele. Chegando perto, ó. Dá para atacar. Nossa. Boa. Então, tá bom. Negócio dele ficou ali. Então, essas paradas que a gente pega, o componente químico, deve ser para a gente montar essas iscas e jogar nas pessoas. Será que o cara renasce ali depois de um tempinho? Ele deve estar inconsciente só, né? Sai passando aqui. Marotamente e tranquilamente. Alcancei já, cara. Perfilador, para detectar recompensas de hackeamento? Cara, que merda é essa? O Jay não fez nada de errado. Para trás. É dos Tais Rois, não é? E isso é ilegal? Viciado em sexo. Facila, hein? Aposto que ele ganha mais que você. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ajuda crianças carentes. Vamos ver as pessoas. É um membro de gangue. Pistoleiro. Eu tenho que alcançar ali. Bom, devia ter alguma coisa ali. Alguma recompensa, mas vamos passar aqui por trás. Pancadaria está rolando ali. Vamos ver. Eles não vão me ver. Bora. Não, 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 não. Não, burro. Vai, vai, vai. Isso. Boa, garoto. Olha o futebol rolando solto lá. Você tem que ter futebol. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós queremos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Do estádio todo? Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CDOS com uma firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso mais próximo? Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Contanto os policiais têm que abrir um por perto. Nossa, cara. Eu vou ter que achar um segurança, então. Fala de reconhecimento facial. Deve ser you. Olha lá que maneiro. A câmera não me reconhece. Olha lá. Idade, erro, profissão, erro. Mas outras pessoas ela reconhece. Deve ser alguma proteção. Eu tenho que encontrar e hackear o cara. Eu não posso fazer isso. Então encontre alguém que possa, por favor. Ah, tá. Espera aí. Tá aqui esse aqui? Aí, passa pro Barry. Nossa, eu posso hackear um cara? Não, não. Não, não dá pra ele me ligar o quanto antes. É uma emergência. Tá bom, né? As coisas estão feias assim lá embaixo? Não sabemos. Hackeamos o cara. Vamos hackear a rede do estádio. Meu Deus. De onde eu vim parar, cara? Que bizarro você controlar as câmeras assim. Criar um apagão. Desbloqueei a habilidade pra criar. Apagão equipado. Pressione RB. Que bizarro, cara. Olha lá. Vai apagar tudo agora. Que maneiro, velho. Já era. E agora? Vamos começar aqui rapidamente. Vamos lince. Vamos passar aqui. RT. IB pra correr livremente. Bom, tamo fora do estádio, eu acho, né? Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo. Carro grátis. Ó, carro grátis. Tá rolando umas quedas de frame aqui. Eu não sei se é na hora de gravar, o computador fica sobrecarregado. Mas de qualquer forma, depois eu vou testar melhor. E ver se eu coloco ao invés do Ultra no Hyde. No Hyde. Porque aí fica mais fácil de gravar. Não deve ter uma queda tão cabulosa assim nos gráficos. A gente tá passando aqui tranquilo no meio da galera. Parece que é só a galera que tá assistindo. Deixa eu pegar o celular aqui só pra ver. Nossa, é o caos, cara. Você tira o celular de todo mundo. Voluntário, emissão, apoiadora. Voluntário, voluntário. Escala montanhas. Escuta death metal. Nossa, velho. Vegano. Acusado de... Opa, acusado de biganinha. Cadê o cara? Cadê? Safadão, hein? Banqueteiro. Que banqueteiro. O cara faz banquete, apostou a carteira. Cara, que loucura. Imagina você com uma parada dessa. Frequenta clubes de sadomasoquismo. Hum, safadão. É, ela lá fica sentada aí. Mas frequenta clubes de sadomasoquismo, né, seu piloto? Viajou recentemente pra New Orleans. Faz trabalho voluntário. Viajou. Gosta de filme estrangeiro. Cara, eu ficaria muito maluco. Você vê cada pessoa, tipo assim, uma característica dela. Vai à igreja. Vai à igreja, mas tá se pegando aí, né? A chuva pocando, um negócio sinistro ali. Mas você tá agarrando aqui. E pegando um cara que tá viciado em jogos sociais. É, eu tô ouvindo essa zoeira aí, ó. Imagina, se eu estiver no Facebook. Vai à igreja. Aí você tira uma foto dela. Tá. Bora, sai da área da busca da polícia. Polícia tá maroto ali. Voluntário em distribuição de sopão. Cara, eu vou ficar louco. Vamos sair aqui, então. Pegar nosso carro. Andando aqui. Que não que nada. Bonito pra caramba o gráfico, tá? Muito bacana. Câmera aqui. Opa, vermelhinho. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na sala pra gente poder pegar. Às vezes sempre tem alguma coisa, né? É, sempre menos agora. Vamos embora. Acelerar, frear, frear de mão. Olhar pra trás e mudar a câmera. Oita. Nossa. O carro, ele já é meio duro. Meio estranho. Pelo menos um pouquinho aqui que eu fui controlar. Não sei se é esse carro. Ou se são os carros assim, geral. Pra gente aqui. Saia da área, ele busca da pele. Tô saindo. O carro é meio zoadinho. A jogabilidade, ele vira muito. Olha isso, cara. Policial ali. Vamos passar de boa pra cá. Mas o gráfico tá muito bonito. Nossa, não vão achar, cara. Que isso? A polícia tá chegando. Então, peraí, 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 peraí. Agora pro outro lado, né? Linda e marotamente. Ah, agora que eu vi ali, ó. A área da polícia. Saímos. Batemos depois. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora a gente tem que ir pra nossa base. Ó, qualquer momento você pode pressionar pra abrir o mapa do mundo lá pra colocar um marcador de GPS. Beleza. Tranquilo. Vamos aproveitar que parou aqui, mostrando mapas em GPS. E vamos parar essa gameplay aqui. Eu quero saber o que vocês acharam do início do jogo e tal. Pra gente poder voltar já fazendo a segunda parte. Se vocês quiserem uma série, se não quiserem. Tranquilo. Mas comentem aí. Deixa tudo nos comentários. Não se esqueça que hoje também tem The Wolf of One Guns. E eu vou ver isso aqui. Essas pequenas travadinhas que estão acontecendo aqui. Provavelmente não devem voltar ou correr. É isso aí. Eu tô empolgado. A gente conseguiu achar o tal do Maurice pra ver esse mistério aí dessa morte. A gente não sabe, né? Segundo eles ali, a sobrinha dele. Mas tinha mais gente envolvida. Então, resta saber com quem que a gente tá mexendo. O que que a gente fazia. E quem são os tais caras que o tal do Maurice falou que nem se ele soubesse o nome ele falaria por conta de medinho. Ficam essas perguntas aí. E a gente deve voltar com mais o Watch Dogs. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha maroto favorita pra reforçar ainda mais a divulgação. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Não deixa de acompanhar os últimos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!